E-R-S-E-M-E-A Oi, gente Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que bem Hoje nós vamos ver Entre voz suave e sussurro Qual é o seu favorito? Você sabe qual é o seu favorito entre voz suave e sussurro? Eu particularmente amo, amo, amo sussurro É o meu trigger favorito Bom, hoje nós viemos sussuar bastante E também conversar com a minha voz suave E depois vocês comentem aí embaixo O que vocês preferem Eu vou contar pra vocês Como foi a minha história com a SMA E eu vou alternando entre o seu som e a voz suave Tá bom? Eu espero que você goste bastante E sinta muitos, 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 muitos arrepios Vamos começar Bom Tudo começou Porque eu sempre gostei De assistir pessoas sendo massageadas Porque me dava um gatilho muito bom Eu ficava relaxada Tinha a sensação que Aquela sensação como se Estivessem fazendo a massagem em mim, sabe? E um belo dia Eu fui procurar no YouTube Vídeos de massagem Pessoas massageando as outras, né? E aí Eu joguei no YouTube Massagem Acho que eu joguei só isso Ou pessoas sendo massageadas Alguma coisa assim E foi então Que eu me deparei Com um vídeo Da Sweet Carol 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 Ela tinha feito um vídeo Fazendo massagem no seu cérebro Tá? E quando eu olhei aquilo Eu fiquei muito curiosa Eu falei Meu, como assim? Massagem no cérebro, né? Que que é isso? E cliquei pra ver o que era E A primeira coisa que ela fez Foi sussurrar E eu fiquei assim, ó Escutando E falei Meu Deus Que coisa doida Mas é muito, 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 muito bom Aí Eu deixei ela falando E vi ela se envolvendo com a câmera E com o microfone e tal Dando toques na tela Tudo mais E vi que tinha sigla Mais vídeos Não existiu E joguei E joguei Eu achei um vídeo Uma delícia E era caseirinho E eu fiquei apaixonada Eu falei Gente Eu quero seguir Todo mundo Que faz Asmur E aí eu fui pesquisando No YouTube E fui encontrando Várias coisas De Asmur E fiquei completamente Apaixonada Desde então Eu comecei a ouvir Todo dia e noite Antes de dormir Eu colocava o fone E ficava escutando O Asmur A minha mãe Escutou Falou Meu Deus Menina Isso é coisa Gente doida Sai dessa E tal Então eu falei Não mãe É muito bom Arrepia tudo E tal Enfim Gostei pra caramba Daí É Passou um tempo E Eu já Tinha um canal Eu já tinha um canal No YouTube Que eu postava Coisas aleatórias Me arrependo Muito De ter apagado Os vídeos Que tinha Antes Do antes Sabe Eu apaguei E aí eu queria Crescer no YouTube E tal Desde muito Pequenininha Só que eu sempre amei Editar vídeo Mas eu não sabia Qual era Meu nicho Sabe Tipo O que produzir O que gravar O que eu vou falar Em frente a câmera Eu sei editar Mas eu não sei O que eu vou falar E Depois que eu comecei A assistir a ASMR Todo mundo Que assiste a ASMR Sabe que é verdade Tipo Você pega Qualquer coisinha Na sua frente Você já faz Um Você não consegue Tudo que você toca Você quer Você Debe Scratch E tal E Eu não fui diferente Daí eu comecei A falar Pra minha mãe Pra minha irmã Pra minha família Que eu queria fazer ASMR Aí eu continuei Com essa ideia Mas por conta De ASMR É uma coisa Muito seletiva Tipo Quem gosta Ama E quem não gosta Odeia É tipo 880 São os extremos Né Eu tinha vergonha Eu falava Ah meu Quer saber Não vou fazer ASMR Não Porque Sei lá Né Vai que o meu O meu canal crescer De vacária E o povo Me acha louca Estranho E tal Neura da cabeça Né E daí Eu me mudei Pra São Paulo E Quis Tentar Né Continuar Com o meu canal Tanto que Se você rolar O canal Lá pra baixo Tem uns vídeos Aleatórios Com Meu avô Com a minha mãe Com a minha prima Eu sozinha Falando de cabelo Falando de Tem um vídeo Que eu faço Imitando A limpeza de pele De um ASMR Que é o Da Bela Sante E naquele momento Eu já tava Muito inspirada Eu queria Porque eu queria Fazer ASMR Então eu consegui Ligar alguma coisa Que não fosse Diretamente o ASMR No ASMR Entendeu E Daí Eu fui Tentando Tal Mas Me engajou Assim Tipo Não deu certo Não Não foi Pra frente Daí Eu resolvi Comprar O meu primeiro Microfone Que é Aquele Redondinho Que O começo Do meu canal É só com ele Né Eu amo Ele Eu paguei Baratinho Eu comprei Ele no mercado Livre Eu acho que Eu paguei Uns 150 120 Por aí E falei Não Agora é a minha chance Eu vou Gravar Eu vou gravar Meus ASMR Eu não quero saber O que eles vão falar Aí eu comprei O microfone Pra poder pensar Na consciência Tipo assim Gastei dinheiro E não vou fazer o vídeo Não né Eu vou fazer Né Daí Eu comprei E testei O som dele Ficou uma gracinha E eu falei Bom Vou fazer meu primeiro Vídeo ASMR Eu falei Qual tema Eu vou fazer Falei Bom O tema Que a galera Mais curte Que eu também Amo Demais É Mouth sounds Que é o som De boca E o pincel Na tela Porque a galera Curtiu o toque Na tela Eu falei Ah Vou fazer Gente Foi Tipo Revolucionário Mudou minha vida Total Deu muito certo A galera Começou a assistir Demais Começou a curtir A pedir mais E tal E a princípio A princípio Eu tava meio desanimada E tal Não queria Dar continuidade Sabe Nem que eu não queria Eu queria Mas tipo Não tinha criado Uma rotina Nem nada Tava só Ali Aí eu Li os comentários Da galera Que são vocês Sempre 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 Motivando Muito 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 Gente Vocês não sabem O quanto Isso é legal Ou sabem Também Eu não sei Mas aí a galera Veio com um choque De ânimo Sabe Que mudou A minha vida E eu decidi Dar continuidade Graças a Deus Porque hoje Nós somos 10 mil pessoas Aqui 10 mil pessoas 10 10 10k 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 E eu tô Muito Muito feliz Vocês são incríveis Eu amo ler Cada comentário Sabe Cada interação É muito Muito legal De verdade É muito louco Muito da hora E essa é a minha história Com o ASMR Comenta aqui pra mim Me perdoem eu ficar toda hora olhando pra cá Ao invés de olhar pra vocês Mas é porque é um tique Não sei o que tá acontecendo Que eu tô só olhando pra lá Mas tá boa Comentem aqui embaixo Qual é o seu som favorito Se é O seu som bem pertinho da sua orelha Ou se é A voz suave Que te descansa Que te relaxa Um beijo enorme no seu coração Com esse vídeo Eu quero Motivar Vocês e que vocês entendam Que Deus tem propósito Pra tudo nessa vida Não tenham vergonha De fazer o que vocês querem fazer De fazer o que vocês seriam felizes Fazendo Pelo que as pessoas vão dizer Porque quando há propósito nisso Quando as mãos de Deus Tá nisso As coisas andam, sabe? As coisas vão pra frente E dão certo Então Se acarra em Deus Dedica a ele Todos os seus sonhos Envolve o nome dele Em tudo Pra ele Toda honra Pra ele Toda glória Pra ele Todo louvor Que o resto Só vai Buscar e pôs Primeiro o reino de Deus É a sua justiça E as demais coisas Serão acrescentadas Então você fez A primeira parte Pronto A segunda Tá garantida Porque ele promete E ele cumpre Obrigada Por vocês estarem aqui comigo Eu fico muito feliz Amo cada um de vocês Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau